Depois da PL 1904 de 2024, conhecido por tentar retroceder direitos constitucionais de pessoas que gestam, temos agora a PL 6381 de 2019, que segue os passos da PEC 18 e busca autorizar trabalhos para adolescentes e vai ser debatido na Comissão de Construção e Justiça. Olha só, em 2021, a base do Jair Bolsonaro, do PL, na Câmara, defendeu a PEC, mas sem sucesso não avançou. Até agora, já que o relator Gilson Marques, do Novo, achou plausível ressuscitar o texto e olha aí, tentando passar a boiada, não é mesmo? É, a gente tem que falar dessas PLs porque a gente não pode deixar essa boiada passar. Mais uma, mais uma PL que é muito bizarra, né? E é um momento, é um momento que os caras estão querendo realmente passar todo tipo de coisa. Eu vou chamar a Day aqui na tela, Day Oliveira, seja muito bem-vinda. Então quer dizer que não basta a gente estar tendo que discutir uma PL como aquela, horrível, né? Que a gente tem visto por aí, agora tem sobre trabalho infantil, o que esse pessoal quer, Day? É, literalmente passar, derrubar todos os direitos conquistados, adquiridos ao longo de muitos anos de luta, né? Basicamente é isso que eles querem. É impressionante, sim, a gente está aqui em 2024 falando da legalização do trabalho infantil, mas antes de tudo a gente precisa lembrar de uma coisa, o trabalho infantil ele nunca foi, ele nunca acabou para determinadas pessoas, né? Quem é que é considerada criança e quem é menor para as pessoas de bem, do PL, do União Brasil, do Novo, que tendem a querer aprovar um projeto de lei como esse, em que a partir de 14 anos você poderia trabalhar tranquilamente, e o texto fala isso, como um profissional, né? Com carteira registrada ali, etc e tal. E eles fazem em uma ficção parecer que isso é uma ótima ideia. Olha, as jornadas de quem tem menos de 18 anos, né? De 14 aos 18, vai ser menor, ela vai ter de até 30 horas. Então, por exemplo, eles podem trabalhar no telemarketing, é algo muito tranquilo, é muito belo, mas esse, por exemplo, esse grupo esquece que hoje nós temos menores trabalhando em carboarias, nós temos menores trabalhando em colheita de mandioca e cortando a mandioca em trabalhos insalubres. E aí, por isso, eu vou te pedir, por favor, para abrir já a matéria, que é a matéria da Agência de Notícias, que traz dados do IBGE que foram coletados, foi divulgado no final do ano passado, 2023, foram coletados dados de 2021, 2019, perdão, até 2021, sobre trabalho infantil no Brasil. E aí temos alguns destaques que é interessante a gente pontuar. Em 2022, o Brasil já tinha 1,9 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Então, já tem crianças em situação de trabalho infantil, e não é de 14 a 17, é de 5 a 17. O contingente tinha caído, né, 2,1 milhões, mas, em 2016, mas ele voltou a crescer em 2022. Também, um outro ponto interessante que traz essa pesquisa do IBGE é o seguinte, em 2022, 756 mil crianças e adolescentes estavam exercendo piores formas de trabalho infantil que envolviam riscos de acidente ou eram prejudiciais à saúde e estão descritas na lista TIP. Para quem não conhece essa lista TIP, por exemplo, os principais problemas de trabalho, né, para crianças e do trabalho infantil, essa lista, por exemplo, ela cita como utilização de produtos químicos, trabalham em hospitais, trabalhos insalubres, trabalhos em ferro velho, sabe, trabalham com maquinário que é inadequado para a idade, é tudo isso. Então, a gente não está falando de uma legalização de algo que é irreal para que as famílias tenham uma renda maior. A gente está falando da precarização do que já existe e agora de uma forma consentida pelo Estado. Outro ponto também que é interessante é que aqui, ó, as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, do sexo masculino, predominam em relação ao sexo feminino. Então, mais homens trabalham na situação de trabalho infantil do que meninas, mas aí tem uma questão, para as mulheres resta ali o trabalho doméstico. E muitas vezes as mulheres sequer sabem, porque são emprestadas para alguém da família, para fazer o trabalho doméstico, para serem babás e por aí vai, e sequer elas sabem que estão ali na função de um trabalho ou de algo que deveria ser um trabalho. Gente, é nesse nível que a gente vive no Brasil. E um outro detalhe que traz também essa pesquisa é o seguinte, o rendimento das meninas em situação de trabalho infantil é equivalente a R$ 639,00, e era equivalente, no caso, a 84% dos meninos, que recebiam, em média, R$ 757,00. Então, além de ter uma precarização, ter uma insalubridade, já existia o trabalho infantil para crianças e adolescentes no Brasil, a gente ainda tem uma lógica de precarização da mão de obra. E aí, por que o deputado, por exemplo, por que a gente tem uma bancada agora com um projeto que resgata há mais ou menos 13 anos no debate de trabalho infantil dentro da Câmara? Por quê? Porque não faz sentido, já que desde 1998 a gente conseguiu abolir essa insanidade. E, além também de importante lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente regulariza, sim, um trabalho para menores de idade, sendo que esses menores de idade, a partir dos 14 anos, podem trabalhar como menores aprendiz. E o que é menor aprendiz? Para esse grupo, é um tipo de trabalho que tem muita burocracia. Burocracia. Por que tem muita burocracia? Porque crianças e adolescentes, na verdade, só os adolescentes trabalham, mas tem direitos trabalhistas. Olha que legal. Porque essa galera parece que não quer lidar com a realidade. Eles estão totalmente distópios da realidade. Eu vou te pedir, Lúcio, para colocar a matéria da especialista, a matéria da fala da especialista. Ela é especialista em direito do trabalho, a Valdete Solto, e ela vai falar sobre essa PEC 18, que é a mesma base do projeto agora, do PL, que está sendo implementado com a relatoria de mais um terrivelmente defensor da família, e esse projeto de lei é o 6381 de 2019, e o relator é o Gilson Marques, novo, mais uma vez, é aquela pessoa que defende a família. Vamos lá. Que considera razoável que com a Constituição que nós temos de 1988, 32 anos depois dessa Constituição ser promulgada, estejamos discutindo redução de idade para o trabalho. São os mesmos argumentos. Há mais de século, os mesmos argumentos são colocados, e são argumentos absolutamente falaciosos, que partem de um pressuposto de que existem dois tipos de crianças. Eu tenho uma colega, que é a Juíza do Trabalho no Rio de Janeiro, que também se dedica a estudar e a rebater esses falsos argumentos que buscam colocar nossas crianças numa situação de trabalho, desde a infância, e ela diz isso. Nós temos no Brasil dois tipos de crianças. Aquelas que são chamadas de crianças, que são os filhos da classe média, da classe alta, e os menores. Os menores são tratados como sujeitos destinados ao trabalho ou à prisão. As crianças são tratadas como sujeitos destinados à aprendizagem, mais lúdica possível, mais completa possível, e depois à dominação. E é, na verdade, isso que está por trás de um discurso como esse da PEC 18. É estimular ainda mais algo que é histórico no nosso país, e que é bom que se diga, trabalho infantil existe, mesmo sem... É isso que você falou, né, Day? Trabalho infantil já existe, e o pessoal ainda quer uma PEC dessa, que é um absurdo, uma PL, aliás, que é um absurdo. Exatamente, né? Porque tentaram emplacar em 2021 com o Bolsonaro, o projeto, a PEC 18, não foi bem aceita, teve alguns recursos, teve algumas questões, algumas brigas com ali o grupinho do Edu Guedes, ou do Guedes com o... com essas bancadas, o pessoal debateu muito essas questões da época, e houve um recuo do governo, porque, pelo menos, com os bolsonaristas, quando o Bolsonaro era ali o presidente, ele tinha alguns receios, de algumas reações, e aí era aquele negócio de falei, ah, não falei mais não, e recuava, dependendo da reação. Bora ver se passa, não vai passar não. Então, assim, tinha essas questões. Mais uma vez, esse projeto é um projeto que ele pode ser representado como constitucional, já que ele vai de contra ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O deputado, que é o relator Gilson Marques, teve um encontro ontem com a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF, então, hoje já deveria estar na pauta o debate sobre esse projeto de lei, que não foi ainda para pauta, porque o Gilson se comprometeu a ler também as informações que foram levadas pela ANAF, que são defendidas pelos advogados do Brasil, que são contra essa redução, por motivos óbvios, e aí a gente está, mais uma vez, vendo o judiciário, as pessoas, a sociedade civil, precisando se mobilizar por algo que a gente não deveria mais estar debatendo, porque, voltamos a falar, menor do que 18 anos, já pode sim atuar, podem trabalhar a partir dos 14 anos, mas na modalidade de menor aprendiz, que mantém os direitos ali assegurados, assim como o estagiário, por exemplo, limitação da sua carga horária de trabalho, as funções que podem ser administradas, precisa ter uma supervisão, precisa estar estudando e manter uma frequência escolar, são itens importantes e básicos para a gente manter, por exemplo, evitar a evasão escolar, evitar que esses adolescentes estejam em situação insalubre, mas, voltamos aqui, possivelmente, nenhum herdeiro do Gilson vai ser aquela pessoa que vai ali trabalhar na carruaria, então, para ele, está tudo certo a gente aprovar um projeto de lei que faz com que menores de idade tenham, exerçam sua profissão ali, carteira assinada, como aconteceu em 1960 e a gente via tantos absurdos, literalmente, é um retrocesso. E para falar um pouquinho também sobre o projeto de trabalho infantil, a gente tem aí também uma matéria que foi do pessoal do Eduardo Moreira, que ele comenta, que é bem interessante o que ele traz como comentário. querendo agora diminuir a idade para poder fazer bico para 14 anos, que você, com 14 anos, você pode ser jovem aprendiz, tem que estar na escola, tem aquele, não, agora eles estão querendo colocar o de 14 anos para poder trabalhar temporário também, estão querendo meter o de 14 anos, agora você imagina, você imagina a situação, você pegando agora, eu chego a quase falar crianças de 14 anos, porque sim, 14 anos é praticamente uma criança e colocando essa galera toda que está assim, passando fome, jogando ali no mercado de trabalho para poder ficar trabalhando de bico, indo de um para o outro, o que as pessoas esperam que essas crianças vão ser? O que as pessoas esperam que essas crianças vão ser? e aí a ideia deles de fazer isso, a gente acha, poxa, é muita maldade, mas pelo menos eles estão querendo que as crianças recebam um salário, não é, é para pressionar mais ainda o mercado de trabalho para o custo da mão de obra ficar ainda mais barato, porque se estivesse faltando gente para trabalhar porque a economia estava bombando, mas já está sobrando um monte de gente para trabalhar, e aí eles pegam agora, as crianças e colocam as crianças para poder trabalhar de bico, formalmente, legalmente, então o que a gente tem que entender, e eu acho que esse é o recado, essa é a mensagem, é que este modelo representado por Guedes não tem limite, é uma... É isso. Sabe, inclusive eu peço desculpas a pessoa do chat fala assim, o rico é do Guedes, sim, Paulo Guedes, perdão gente, é porque é tudo Guedes, mas é isso, é um modelo que é proposto para precarizar ainda muito a obra, e aí a gente volta para aqueles pensamentos primordiais, quem é aquela pessoa que vai trabalhar, porque sempre volta em mente ter um discurso, principalmente aí entre os empreendedores e os coaches, né, já olha o meu filho, ele começou a trabalhar comigo na minha empresa com 15 anos, e trabalhava duro, não tinha privilégios, etc e tal, não acordava muito cedo, ia para o trabalho, voltava com o pai de carro, trabalhava suas quatro horas, cinco no máximo, estudava tranquilamente, todo o restante, tinha essas questões, e é um discurso que é legal, né, de se vender, que é um discurso de, olha, meu filho trabalhou desde sempre, a diferença, né, a Betina, por exemplo, né, a brincadeira do Rui, comecei minha empresa sem ajuda nenhuma, herdei só não sei quantos mil do meu pai, é isso, e quem a gente sabe que vai continuar nas sinaleiras, quem a gente sabe que vai continuar nos serviços precarizados, na mão de obra barata, sofrendo embaixo de sol, chuva, e passando por vários perrengues, é majoritariamente os meninos, meninas pobres e pretos, né, das periferias, infelizmente, é assim que funciona, se a gente hoje, mesmo com toda a legislação, tem uma mão de obra que está sendo relacionada a um trabalho análogo à escravidão, a gente acabou de ver que o próprio IBGE traz uma informação de que quase 800 mil crianças e adolescentes estão em trabalhos precários, então, a gente está admitindo que a gente tem quase um milhão de crianças no Brasil em trabalho precário, mas a gente vai legalizar, porque vai dar certo legalizar o trabalho infantil para que adolescentes trabalhem de uma forma melhor nesse país, gente, isso não existe, isso de fato é um retrocesso, a gente deveria estar falando aqui em programas para otimizar como o PET, né, que trabalha na luta de erradicar o trabalho infantil, a gente deveria estar voltando a trabalhos e programas como esse, o Bolsa Família é também uma base de programa para erradicar o trabalho infantil, desde quando essa criança ela não tem, tem alimento dentro de casa, ela tem uma frequência escolar, essa criança, ela também não se admite que essa criança esteja na rua também fazendo algum tipo de trabalho ou bico, né, para conseguir um dinheiro extra e por aí vai, essa gente deveria estar pensando de várias outras formas, como um projeto que o deputado poderia implementar era um tipo de oficina em que os participantes recebessem um auxílio para estudar também ou para aprender algum ofício, etc e tal, não trabalhar, isso vai de uma outra linha e é a linha de você abaixar o preço da mão de obra para fazer um exército de pessoas escravizadas sim e aí infelizmente a gente tem até uma fala do presidente Lula nessa linha de combate ao trabalho escravo. É vergonhoso a gente ver no jornal todo dia o Ministério do Trabalho descobrindo gente em situação de trabalho escravo nesse país. É um negócio degradante para quem é democrata, para quem é civilizado, para quem é humanista, é degradante você ver que no centro de São Paulo, no centro de Minas Gerais, no centro dos grandes metrópoles desse país, tem gente sendo tratada como se ainda a escravidão existisse no nosso país. E uma coisa tem que ser dita, nós não temos que ser respeitosos com essa gente. A lei tem que ser dura, a lei tem que ser dura porque não é possível no século XXI, no primeiro quarto desse século, a gente saber que esse país ainda tem trabalho escravo, mesmo ele ter sido abolido em 13 de maio de 1888. É preciso, companheiros ministros, que na área que vocês trabalhem sejam duro para que a gente não permita que isso aconteça. É isso. E com essa fala a gente encerra por aqui, né, Daí? Isso é, é só esperando que não passe mesmo um projeto como esse. Na tela para você aqui o Arcoge, para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.